tá aí meu povo hoje eu tô aqui ó na casa da Vera do Carlão é comemorando hoje o aniversário aqui da Vera né parabéns viu Vera felicidade viu a você trouxe uma lembrancinha para ela né felicidade muitos anos de vida para você viu com muita saúde né e obrigado por você ser uma pessoa tão pessoa gente boa né não recebeu tão bem aqui obrigado viu Carol né por essa amizade que vale ouro tá bom parabéns Vera obrigada parabéns tá aí felicidade obrigada